Já me foi perguntado também sobre essa aqui, que é mais peluda. Ela tem uma espécie de pelinho na folha e a flor dela é uma flor comprida roxa. Em toda a área plantada vai ter das duas cores, dessa mais roxinha com a flor mais comprida e dessa daqui com a flor semelhante à ervilha. Todas as duas vêm misturadas, a gente não compra separado. No momento do plantio não tem nem como estar identificando, vem tudo junto. E depois, no momento da florada, que a gente acaba percebendo essa diferença. E depois, no momento do plantio não tem como estar identificando, vem tudo junto, 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 vem tudo junto. Vem tudo junto, vem tudo junto. Obrigado.